Olá, tudo bem com vocês? Gente, no último vídeo eu fiz a receita da massa podre, que dá pra fazer vários tipos de torta. Eu mostrei pra vocês como que fazia a torta pequenininha, mas aquela massa serve também pra tortas grandes, tá? Dá pra fazer mais de uma grande, dependendo do tamanho da forma. E hoje eu tô vindo com a torta de limão. E no próximo vídeo eu vou lançar a torta de maracujá, que são os recheios. Então vem comigo! Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui de leite condensado de 395 gramas, mas eu vou deixar pra vocês tudo na descrição. Duas caixinhas de creme de leite, então eu tenho 400 gramas de creme de leite. Aqui, gente, eu tenho 100 ml de limão. Então, não dá pra falar pra vocês se são 4 ou 5 limões, porque depende do tamanho. Então é melhor pegar aquelas jarrinhas que tem menção e medir lá. O que eu fiz antes? Antes de cortar o limão, eu já peguei no ralador, fui lá e ralei a casquinha dele. Antes de chegar na parte branca pra não ficar amarga, tá? Eu já separei e fechei aqui com o plástico pra ele não ficar monge. Agora eu vou juntar aqui o suco. Não vamos colocar gelatina, não vamos colocar mais nada. Só isso daqui, ele já vai pegar consistência. Então vamos lá. Gente, boa tampinha, vocês viram? Coisa que acontece. Então vamos lá, olha. Eu bati aqui menos de um minutinho, né? Acho que deu o quê? Um minutinho, mais ou menos. E agora a gente vai rechear as tortinhas, tá? E a gente já continua aí com vocês. Gente, agora eu vou rechear as tortinhas. Não esqueça, aqui tá o link da nossa massa. E no próximo vídeo a gente vai lançar a de maracujá. Eu vou pegar uma colher de sobremesa do creme. Mas como eu gosto, bem recheado, vou colocar duas. Olha isso, gente. Um detalhe. Não vou colocar a casquinha de limão agora. Primeiro a gente vai levar na geladeira. Deixar elas ficarem todas bem durinhas. Depois, na hora de servir, a gente coloca pra não ter perigo dele ficar murchinho, né? Aí fica bem bonitinho. Vocês podem também enfeitar com chantilly. E o que vocês quiserem colocar aí, gente. É, pedacinho de limão mesmo. Rodelinha de limão pequenininho. Aí vai gosto de vocês. Olha que bonitinho. Olha a consistência dela já, ó. Olha que lindo, gente. Essa receita aqui, do recheio, dá pra fazer toda sossegada, tá? Dá certinho. Dá pra fazer uma grande também. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A massa da torta, se vocês quiserem fazer, por exemplo, 10 dias antes da festa, ou de um evento que vocês não terão, guarda num saquinho, bem fechadinho na geladeira. Na geladeira, tá? Ela dura de 10 a 15 dias. Vamos colocar aí 10 pra não perder essa consistência aqui. Olha que bonitinho. E se vocês quiserem fazer o recheio, sobrou o recheio, por exemplo, Mas se vocês vão fazer mais tortinha, guarda ele no freezer. Também pode deixar lá uns 15 dias, até mais. Quando vocês forem descongelar, coloca na geladeira, pra ele descongelar normal e depois não pode congelar mais, tá? Só uma vez. Gente, então é isso. Eu vou colocar o recheio aqui, a mousse, vou colocar pra gelar. Vou esperar lá uma meia hora, assim que eu ver que ela tá geladinha, E a gente já cobre e corta pra experimentar. Gente, agora que gelaram, vamos decorar ela? Olha aqui, olha, como ele fica mesmo durinho, olha, sem gelatina, sem nada. Eu vou pegar aquele, aquelas aspinhas, pra gente decorar. E gente, enquanto eu for decorando aqui, vai lá, se inscreve no canal, compartilha. Me conta aí se vocês gostam de tortinha de irmão. E aqui, ó, vamos ver se vai ficar bom? Vou colocar um pouquinho de castanha aqui, ó. Castanha, amendoim, qualquer coisa. Uma dessas fica bonitinha, ó. Só no cantinho, gente. Pronto, vamos fazer só uma? Porque vamos experimentar ela? Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Tirar daqui. Gente, olha, eu vou cortar. Olha isso. Que delícia. E agora é melhor a hora. Hum. No ponto certo. O açúcar tá ótimo. E é isso, pessoal. E não esquece, torta de manacujá tá aqui no card, tá? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau.